E como eles se sentem realizados por um simples banho de mar, coisa que a gente pode estar fazendo isso a qualquer hora, a qualquer dia. Então é muito, muito realizador pra gente, sim. Eliminar barreiras é promover a inclusão. É um projeto que vem pra que as pessoas, nós, pessoas com deficiência, nós tivéssemos dignidade de participar mesmo da vida da sociedade, porque o mar é de todos. E as pessoas com deficiência nesse projeto não têm essa condição de entrar dentro do mar pra tomar um banho de mar. A gente não quer que as pessoas olhem com aquele olhar de pena que todo mundo tem. Quer que olhe a gente como pessoas normais, que realmente nós somos pessoas normais. A gente se sente bem e a gente quer que as pessoas que estejam mais recentes se sintam bem. Muitas pessoas perguntam se é pago ou não é pago, é gratuito. E estamos atendendo a todos os tipos de deficiência, idosos e pessoas com baixa mobilidade. Inclusão. A importância dessa palavra se revela em cada olhar, em cada sorriso e em uma vida mais digna e feliz para as pessoas com deficiência. E praia, assim, todo mundo quer ir, todo mundo quer ver o mar. Quando tem, assim, a gente tem que recomendar. Bora, vamos se juntar todo mundo, bora. É muito bom. Prefeitura do Recife A Pleno Empreendimentos, atuando há 7 anos no mercado, conta com a equipe técnica altamente qualificada para atender exatamente o que a sua empresa precisa. Nossa empresa está pronta para entender os seus desafios de negócios e encontrar as melhores soluções de tecnologia da informação pra você. Seja pleno, consulte nossas condições imperdíveis pelo telefone 819-9604-3391 ou pelo e-mail contato arroba plenoempreendimentos.com.br A Pleno Empreendimentos, atuando o telefone 819-9604-3391 Olá, boa tarde, como vocês estão? Ótima segunda-feira pra todo mundo que está acompanhando o Café com Esportes. Eu sou a Valência Agüe e olhe o recadinho. Aqui está passando as nossas redes sociais. Você pode estar acompanhando o nosso Instagram, da Gula IPE. Você também pode estar assistindo os outros vídeos, os outros programas que já aconteceram. E esse no finalzinho vai estar lá também a transmissão. Perdeu algum detalhe ou quer assistir novamente o que a gente vai estar falando aqui ou nos outros programas que já passaram? É só ir no Instagram, no YouTube e no Facebook também compartilhar, comentar, deixar a tua dúvida, deixar o que você acha sobre o programa, que a gente está sempre aqui de braços abertos pra você aí de casa. Agora deixa eu falar sobre o nosso convidado de hoje. Nada menos do que Lula. Lula Holanda, grande corredor. É o corredor, né Lula? Oh, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. E especialmente os espectadores que estão nos assistindo, né? E agradecer a você, a atenção que você nos teve, de convidar o Lula Holanda, que representa a família Cogiana, esse mundo da corrida aqui em Recife. É um prazer, seu Lula, estar aqui, né? Eu já conheço a sua história, já acompanho. Não sou corredora, tenho até uma missão, né, pro Sérgio, mas... Deixa isso pra lá, o próximo ano. Vamos falar hoje sobre a sua história, né? Como é que o senhor começou a correr? De onde foi que surgiu isso? É, a corrida da minha vida, realmente, creio que... As pessoas que estão assistindo algumas já conhecem a história do Lula, né? Eu comecei a correr com 50 anos, despertou em minha vida a corrida aos 50 anos de idade. É você não pensar nem nascer ainda. É. Então, com 50 anos eu trabalhava em uma empresa há 25 anos e fui convidado, né? Porque eu exerci um cargo de chefia na empresa, era superintendente de um banco e fui convidado pra sair dessa empresa. Isso aí realmente me pegou de surpresa, porque como bancário, como vocês sabem, o bancário, ele só sabe fazer banco. Isso aí realmente me perturbou muito, fiquei muito preocupado a nível de família, porque na época tinha um bom salário, evidentemente, e com quatro filhos, né? E não foi fácil encarar a realidade. Sem emprego, sem emprego, bancário, aonde conseguiu emprego aos 50 anos. Aí veio a dúvida e veio justamente a baixa, que através de uma depressão, eu fui tomado dessa depressão. E passando alguns meses, como eu moro ali perto da jaqueira, aí fui à jaqueira dar uma caminhada. Foi aí que surgiu a vontade de caminhar, trotar, e fui motivado, motivado pelos amigos a correr. Eu lembro como hoje, academia da cidade, né? Márcio, não sei onde ele está, mas foi uma pessoa que me ajudou muito, porque ele me traçou um plano, disse, rapaz, você é capaz. Mas quando eu olhava para o meu corpo, eu tinha 83 quilos, com 1,65m, fora de forma, né? Já chegando perto da obesidade, e eu encarei. Então essa pessoa me motivou muito. Márcio, um abraço para você, que Deus o tenha onde você está, certo? Sucesso para ti. Então foi Márcio que traçou um programa para mim, pediu para eu correr 2.400 metros, e eu quase não conseguia correr os 2.400 metros. E aí foi aí que começou a história de trotar, correr, trotar, correr. Com um mês, mais ou menos, eu já estava tendo mais um pouco de liberdade de fazer 2 ou 3 quilômetros. Passando o tempo, isso foi em meados de 2004, precisamente em abril, que eu comecei a minha história na corrida. E ali, alguns amigos que estavam sempre ali na Jaqueira, como hoje estão, grupinhos, grupos e mais grupos, e eu me acheguei a um grupo que sempre se encontrava ali na entrada do Parque da Jaqueira, pela Rua do Futuro, e foi ali que eu perdi o medo, porque eu só corri dentro da Jaqueira, sabe? Protecionismo, né? E essa turma me motivou a sair, ir para a rua, correr com eles. Isso é a minha primeira experiência, de sair com eles, e conseguir, pelo primeiro dia, fazer o percurso com eles. Fiquei surpreso. E aí começou a história que vocês vão sentir ao longo do tempo agora. E como foi correr pela primeira vez? Eu já corri, você até tinha perguntado a mim, eu já corri. Eu acho que foi uma das experiências mais... É uma vibração que só quem corre entende. Hoje eu não corro mais, eu estou mal andando, estou meio devagar na situação, mas é uma vibração. Todo mundo naquela... Quando começa ali a largada, e todo mundo sai correndo, é uma vibração, né, seu Lula? Não, a corrida, a corrida realmente, ela é emocionante, né? Primeiro, a corrida, ela anda paralela à qualidade de vida, né? É a qualidade de vida. Aí você me perguntou como foi a primeira corrida, né? Eu comecei a sair com a turma, aí, meados de abril para maio, comecei a sair, peguei segurança, já estava correndo 5 quilômetros, depois me vi fazendo 8 quilômetros, foi crescendo, né? Foi crescendo aos poucos. E lembro como hoje, que a primeira corrida que eu fiz, valendo, né, como a turma diz, oficial, foi a corrida, a primeira corrida das pontes na cidade do Recife. Eu corri essa. Primeira corrida das pontes na cidade do Recife, que foi justamente em 2004, meados, foi junho, foi julho, eu fiz essa corrida, aí eu falei para a Tânia, que é a minha esposa, um abraço para você, Tânia, e disse, filho, eu vou fazer essa corrida de 10 quilômetros. Aí ela disse, você é louco, né? Porque correr 10 quilômetros, quando eu comecei, era realmente, era loucura, né? E eu fiz a corrida e terminei a corrida, foi a minha primeira corrida da minha história, e fiz em uma hora e um minuto os 10 quilômetros. E fiquei muito feliz, porque terminei a corrida, realmente a corrida que... Ela me surpreendeu, porque eu não esperava terminar com o tempo de uma hora e um minuto. Aí, Valesca, começou a história de outras corridas, outras corridas, terminou 2004, né? Com umas corridas pequenas, e 2005, fevereiro de 2005, como eu falei para você, eu encontrei um grupo, o qual eu me agreguei, e a gente começou a correr e surgiu a ideia de criar uma camisa, criar um grupo. E a gente foi ali, em fevereiro de 2005, que a gente criou a Corja, Associação dos Corredores da Jaqueira. Lembro como hoje, que quando nós nos reunimos, algumas pessoas sugeriam Corja, por que Corja? Corredores da Jaqueira. Mas realmente é o nome que... Corja, né? Aí um amigo nosso disse, por que não bota um A na frente? Porque o A nega. Daí foi realmente, aquele deixa que faltava, a Corja, Associação dos Corredores da Jaqueira, vai fazer 15 anos, agora em fevereiro de 2019. Então, a gente já conhece, acompanha, e o pessoal de casa está começando a entender a sua história, vai começar agora a entender um pouco da história do Acord, como surgiu, como isso muda a vida das pessoas, e o senhor falou de um ponto principal, que é a depressão. E alguns esportes, eu acho que a maioria dos esportes, sim, mudam vidas. As pessoas saem da depressão. A gente tem um vídeo também da Érica Nascimento, ela que representa Salgueiro, e ela foi para uma corrida, ganhou, se eu não estou errada, a sexta colocação, e ela vai passar daqui a pouco aí na telinha, para vocês acompanharem um pouco, ela está levando o nome de Salgueiro, então pronto, pode passar o vídeo de Érica, ela que ganhou a sexta colocação, e está levando aí o nome de Salgueiro, e dando essa felicidade, minha amiga Érica, parabéns, e continue correndo, é isso, pode colocar o vídeo. Olá a todos do Café com Esportes, eu sou Érica Nascimento, quero dizer que é uma alegria muito grande, estar participando desse programa, primeiramente por ser mulher, primeiramente por fazer parte do hall das mulheres, que buscam seu espaço, que buscam seu empoderamento. Estou aqui para falar de um esporte, o qual eu pratico, e é um esporte que mudou de fato a minha vida, para melhor, a corrida trouxe muitos benefícios para a minha vida, inclusive me tirou de uma depressão, e estou aqui para falar da minha última competição, que aconteceu, no último final de semana, na cidade de Araripina, e eu fui a única representante aqui do município, do município de Salgueiro, represento o time da minha cidade, e é uma responsabilidade grande, quando você tem aí um clube para representar, uma cidade para representar fora dela, então foi uma competição muito difícil, tive algumas dificuldades em alguns trechos, o percurso de 10 quilômetros, não é nada fácil, é muito cansativo, muitas ladeiras, muitas subidas, mas graças a Deus conseguimos atingir a nossa meta, do nosso tempo, que foram 49 minutos e 35 segundos, então foi dentro do que já tinha sido trabalhado, embora eu passei uma semana me recuperando, de uma lesão na panturrilha, mas graças a Deus consegui o percurso, consegui a primeira colocação na minha categoria por faixa etária, de 30 aos 39 anos, e fiquei em sexto na classificação geral, foi de fato uma corrida que trouxe uma experiência de vida grande para mim, onde estive disputando com vários corredores aí, já renomadas, conhecidíssimas, aí nas corridas de rua, então consegui esse feito, consegui a primeira colocação em uma categoria por faixa etária, em sexto na classificação geral, ficando aí numa diferença de aproximadamente 5 minutos da primeira colocada, foi um nível a mais que eu subi, então eu estou muito feliz com esse resultado, por isso eu estou compartilhando com vocês, quero deixar aqui essa mensagem, para que as pessoas busquem praticar o esporte, independente se for corrida, ciclismo, caminhada, seja ele qual for, eu acho que o esporte salva vidas, o esporte te recomeça, te reconstrói, e isso é o que o esporte significa para mim, na minha vida, então eu busco associar, eu sou repórter esportiva, vivo o esporte diariamente, sinto na pele aí também, nas corridas, então é sempre bom estar aqui falando de esportes, e falar de futebol e corrida, é uma posição bem confortável, para a gente, um grande abraço para você, Valesco, obrigada pelo convite, muito boa sorte aí, parabéns pelo programa, fiquem todos com Deus, e vamos correr! Ô Érica, um dia eu chego lá, já estou levando pressão aqui, de seu Lula de lado, de Sérgio, e agora sua pressão, um dia eu chego lá correndo, um dia vocês vão ver lá, fazendo 100km, né seu Lula, vai demorar um pouquinho, eu não faço nenhum, mas daqui a pouco vai chegar, quando menos esperar, estou fazendo 100km assim, rindo, mas aí Érica, muito obrigada, muito obrigada mesmo, por estar acompanhando o programa, por ter dedicado esse tempo, para postar um vídeo para a gente, e falar um pouquinho da história, eu conheço a Érica já há um tempinho, ela já passou por tanta coisa, e aí a corrida superou, a gente vai para um breve comercial, daqui a pouco a gente está de volta, não fiquem com saudades, até logo! Nós somos a TVI, uma empresa genuinamente pernambucana, que há mais de 15 anos, realiza transmissões gravadas e ao vivo, de inúmeros eventos nacionais e internacionais, a TVI está sempre com você, nos melhores e maiores canais de televisão do Brasil, e você também pode fazer parte disso, estamos à sua disposição, para criar e realizar sonhos, projetos e transmissões, estamos prontos para qualquer desafio, essa é a nossa missão, entre em contato pelo telefone, 819-9665-1717, ou pelo e-mail, central.tviproduções.com.br, e leve essa experiência fantástica, para o seu público, e para a sua audiência. E aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Correr sem KM, chegar num nível desse. Vamos continuar contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória como corredor. O senhor já falou como correu, como começou, como surgiu a Corja. Agora, como é que hoje o Acorja está montado? Como é que está funcionando para quem quer correr também? Na verdade, eu sempre enfoco o seguinte, a Corja, ela não é uma assessoria. Ela não é uma assessoria esportiva. A Corja é um grupo de amigos que gostam de correr e se reúne para correr. Hoje, o nosso grupo se reúne sempre no Parque da Jaqueira, é onde nós nos encontramos, e dali a gente parte para diversos pontos. Normalmente, na terça e na quinta-feira, terça e quinta-feira, é cinco horas da manhã, estamos ali na Rua do Futuro, cinco horas da manhã, Rua do Futuro, aí vamos fazer 12, 15 quilômetros, isso na terça e na quinta. Evidentemente, tem à noite, tem a Corja, vamos botar a noturna e a diurna. À noite, a gente se encontra às 19 horas, às 19h30, a gente faz também o mesmo percurso que nós fazemos de manhã. Em média, de 12 a 15 quilômetros, toda terça e quinta. Estamos de braço aberto para receber vocês, e no sábado, é justamente aí o dia do Longão, porque hoje, a Corja, evidentemente, a gente recebe as pessoas que correm 10, 15, não tem problema, mas o nosso foco maior é a longa distância, maratonas e ultramaratonas. Então, a gente treina o atleta para realmente ele superar o limite e o sonho de cada atleta, que hoje é fechar os seus 42, 195 metros, que é uma maratona. Evidentemente, antes é bom que você chegue no 21, e lógico, fazer 10. Aproveitar essa oportunidade, gente. Correr não é chegar e correr. A gente sempre conscientiza, quando alguém nos procura, que a primeira coisa que o atleta que está se propondo a correr, procure a orientação médica. Faça seus exames, faça seus testes, e depois tem condição física plena. Então, bora correr. É por isso que a gente sempre relembra aqui no programa, normalmente a gente sempre traz um especialista para falar, que é importante sim, passar a ter a prescrição médica para dizer se o seu coração está bem, o que já aconteceu, pessoas correndo, acabam tendo um ataque, ou as pessoas simplesmente estão paradas e têm um ataque. E é importante, antes disso, procurar um cardiologista, procurar um fisioterapeuta, ou um educador físico para poder ver onde precisa ser melhorado, onde precisa correr, né, seu Lula? É verdade. É importante demais que você faça o esporte, porque a gente está falando de corrida, do pedestrianismo, mas tem o atletismo no modo geral. tem aquelas pessoas que gostam do vôlei, do jogar futebol mesmo, e a série de atletismo que tem, que nós, tem um cara que gosta de correr 100 metros, 200 metros, aí é o atletismo. Nós, da Coja, gostamos do pedestrianismo, que é correr, correr livre. E é justamente aí que a gente busca a maior distância. Então, isso aí hoje é o foco da Coja, correr longa distância. Em busca da longa distância, eu tenho alguns exemplos, porque ao longo desta data, vai fazer 15 anos que eu estou correndo, eu fechei minha 100ª maratona no dia 10 de março, na corrida, na maratona das praias, onde tinha vários amigos que partilharam comigo, o Sérgio dava presente, e outros tantos amigos nossos que estavam nos escutando, nos ouvindo agora, e nos vendo, na maratona das praias, eu fechei a minha 100ª maratona. Isso aí foi realmente, para mim, o maior presente que eu pude receber do meu Deus, essa fé, que eu passo sempre para o pessoal, a filosofia dos três Fs, creia, viu? Fé, força e foco. Então, se você tem fé, você acredita em você, você consegue. Agora, você tem que ter força para levantar você da cama de 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã para você correr e dar foco àquilo que você quer. Eu lembro, como hoje, que quando eu botei na minha cabecinha para fazer uma prova que é muito conhecida a nível de maratonista e ultramaratonista, que foi a Conreides. a Conreides ela fica é feita na África do Sul e foi a minha primeira ultramaratona fora do país 90 quilômetros. Então, o senhor pode dizer que essa ultramaratona que o senhor correu foi a que ficou mais marcada na sua história ou tem alguma outra corrida que foi assim, essa foi a mais difícil, foi a mais complicada, ufa, consegui. Qual foi a que o senhor essa ou alguma outra? Essa é mágica, a Conreides. Quem fez, alguns Pernambucandas fizeram e vários amigos do Brasil, mas quem fez, marca. Mas eu tenho uma corrida que marcou muito, aliás, eu posso fazer duas e são infinitas corridas. A Maratona de Paris foi aonde eu fiz o meu melhor tempo em maratona. Eu fechei a Maratona de Paris com 3 horas e 34 minutos. Eu consegui fechar no pace que a gente busca muito, pace é a média que você faz por quilômetro e eu fechei em 05 por quilômetro. Então, 3 horas e 34. Eu buscava muito, era sonho fazer abaixo de 3 e 30, mas não consegui. 3 e 34, Paris, está na minha memória. Uma outra prova foi Praias e Trilha. Essa foi marcante porque machucou muito. Foram duas maratonas, essa prova é feita em Santa Catarina. A gente está a uma volta em Santa Catarina. no sábado a gente fez uma maratona 42 quilômetros com dificuldade, areia, encostas, trilhas. No sábado fizemos uma maratona e no domingo veio a vez da outra maratona. Então, foi essa, marcou o corpo. Paris marcou porque foi a minha melhor maratona e teve também assim pra marcar foi a 24 horas onde foi a minha maior quilometragem e corrida em 24 horas eu fiz 154 quilômetros. Deixa eu mandar um abraço aqui pra todo mundo que está acompanhando em casa. Tem a Maurena Tropicana acompanhando aqui no Facebook. O Alan está dizendo que é fã do senhor, seu Lula. Tem a Erika Nascimento também está acompanhando. Deixa eu mandar um abraço aqui também que ela é corredora. A Andresa Iannina ela sempre acompanha os programas ela sempre manda mensagens pra mim dizendo muito obrigada por acompanhar e relembrando tá que passa na tela aqui embaixo você pode acompanhar novamente esse programa pelo Youtube você pode ir no nosso Instagram que sempre tem ao vivo dos programas no Facebook também você pode acompanhar e ficar ligado no Café com Esportes em toda a programação da GUDPE. Um abraço pra todo mundo que está acompanhando daqui a pouco que eu vou dizer quem está acompanhando mais agora deixa eu continuar o assunto com o senhor Lula porque aqui tem história demais eu não corro nem 5 mais cheguei a 5 depois não corri mais deixei pra lá já levo uns puxões de orelha da Físio do Físio tenho dois Físios e os dois ficam puxando cada um puxa de um lado Felipe e Paulinha um puxa de um lado puxa do outro agora vamos falar sobre os 100KMs né vamos lá mas antes de falar do 100KM eu gostaria de mandar um abraço aí pra família cogeana e em especial os apoios de luxo né os apoios de luxo que partilham em toda todos os longões com a gente são pessoas que nos ajudam a fazer os longões apoio de luxo grande abraço pra vocês e a família cogeana que está se encontrando toda terça quinta e sábado e agora nos 100KM do frio conforme você falou vamos falar um pouco o que é o 100KM do frio agora já está chegando um pouco perto do fim do programa no instante passa mas o senhor fala como é que as pessoas podem participar como pode participar porque era em quarteta depois foi só pra dupla e a pessoa sozinha né o solo como é que está funcionando aí o 100KM pra quem quer participar veja bem a gente agradece aos atletas que fizeram inscrição porque já foi encerrada as inscrições hoje ainda hoje gente hoje você ainda consegue fazer porque hoje será o último dia de fazer as inscrições porque amanhã eu tenho que passar para o pessoal do chip toda a relação tá certo mas a gente fica muito feliz a gente agradece do coração a todos aqueles que acreditaram mais uma vez nos 100KM do frio com a reestrutura do 100KM do frio uma mudança porque essa prova ela tinha três modalidades que era quarteto solo e dupla né pelo crescimento da quantidade de atletas e dos apoios a gente foi orientado pela PRF a dar uma reduzida na quantidade de atletas sendo assim a gente achou mais conveniente é fazer dupla e solo porque tornou realmente a ultramaratona 100KM do frio em verdadeira ultramaratona então o atleta que participa do 100KM do frio agora ou ele vai para a dupla ele faz 50 e o amigo faz 50 já é ultra e o próprio que vai para os 100 que é o solo também se torna ultra então essa prova ela é mágica ela é uma prova que acontece na cidade de Caruaru a Garanhuns um ano a gente sobe e o outro ano a gente desce de Garanhuns para Caruaru que vai se realizar esta semana no domingo dia 4 nós vamos sair de Garanhuns para Caruaru confirmado 65 atletas no solo onde 10 são mulheres e a gente fechou com 66 duplas 66 duplas podendo ter algumas alterações para baixo ou para cima mas deve ser ficar em 65 solo né confirmando 50 masculino e 10 feminino e na dupla a gente ficou com 6 duplas femininas 16 mistas e 44 duplas masculinas dentro desse público Valesca a gente tem atletas de vários locais no Brasil tá certo das regiões norte sul sudeste inclusive tem um africano participando com a gente gostaria de mandar um abraço para Bacari Bacari é um africano de Mali ele vai estar em uma dupla então a nossa corrida se torna é internacional um africano tem português também participando então parabéns pelo feito né porque é realizar uma corrida de 5 caímos já é complicado imagine de 100 ainda mais com tantas modalidades tanta coisa para ser resolvida né seu Lula com certeza com certeza e essa prova Valesca ela realmente ocorreu ela surgiu no nosso coração logo após quando eu fiz aquela prova que eu falei para você antes a Conreide quando eu fiz em 2010 Conreide eu e mais alguns amigos aqui de Pernambuco fomos em 5 atletas gostaria até de mandar um abraço para o Júlio Cordeiro a pessoa que estava comigo em 2010 Bajete Juliana Job eu né e teve mais a Jaqueline também então essa prova me inspirou a fazer o 100KM do Frio que a primeira edição do 100KM do Frio foi em 2012 Caruaru Garanhuns e no outro ano a gente desceu porque sobe e desce que a gente chama de inclusive o atleta que faz essa prova em dois anos seguidos considerando o primeiro ano é bom frisar isso o primeiro ano ele faz o segundo consecutivamente ele tem um troféu a mais mesmo que ele não chegue nas primeiras colocações ele ganha o troféu de back to back então a conversa estava muito ótima mas infelizmente está chegando ao fim mas não se preocupem porque amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre corrida a gente vai ter como convidado o Sérgio Leandro e também a gente vai ter a Paula Mirelli ela que é fisioterapeuta ela vai dar umas dicas para você que quer correr não vai conseguir correr no 100KM se não se inscrever até hoje até meia noite né celular muito obrigada até a próxima deixo um abraço para vocês que Deus abençoe vocês sucesso para aquelas pessoas que vão correr os 100KM do Frio no dia 4 do 8 convido você para participar dessa prova pelo menos vendo vai dar um alô lá eu vou dar só um alô de longe porque eu não consigo correr então para vocês meu até amanhã fiquem com Deus nós somos a TVI uma empresa genuinamente perna